Minha avó é índia, guru, eu adorava, ela era muito louca, minha bisavó estava pirada e ficava na cama assim, fazendo pirueta, sem parar, e rindo, 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 eu estou em paixão por essa cultura, que era desprezável de brasileiro, vagabundo, pelado, tudo, aí veio o Pierre Classe, disse, não, eles são contra o Estado, quando começa a formar alguma estrutura, eles erram, e o pagé não é o Deus, eles não ficam ouvindo, o pagé fala, quem quiser escutar, escuta, quem não quiser, não escuta, quer dizer, é uma cultura sofisticadérrima, muito mais do que os impérios incas, que são maravilhosos também, o império inca, o império asteca, essa coisa toda, os impérios, nunca tiveram império, que é a grande luta, eu acho que é a grande contradição contra o grande capitalismo, exatamente são as lutas dos burus, eu acho que eles estão na nossa frente, porque eles estão lutando pela preservação da terra, só quero dizer que tem um livro, que deve ser, é isso que eles tinham que ler esse livro, é Marx e o Varjo, do Jean Thibault, que ele fala exatamente, ele fala sobre a primeira fase de Marx e Engels, do comunismo primitivo, que eles foram buscar nas comunas, nos homens que teve anarquia no mundo, da Comuna de Paris, por exemplo, mas também naquelas comunas, dos xamãs, da Sibéria, sei lá, das coisas indígenas, todas, e ele se inspirando no Osvaldo Andrade, que diz de Marx, Marxlar, Marxlar, é preciso comer Marx, Marx, como é gostoso, Marx, como é gostoso, Marx é o Varjo Samandeiro, eu acho que na oficina a gente pratica o xamanismo, eu acho que depois de ter lido o livro do David Copenaua, eu sinto que eu sou um xamã, e na macumba reconheço que só a feitiçaria tem poder de chamar o inconsciente, além dos rótulos, além dos corretos, além da separação, sabe, o que é geral, o que é estambulho, sabe, o cérebro arcaico, eu acho que nesse momento é extremo, nós estamos muito próximos deles, estamos muito mais do que estivemos antes, esses, eu tive esse ano, esse ano não, acho que foi o ano passado, acho que foi esse ano, foi esse ano, em Brasília, quando se reuniram, era para reunir 1.500 índios, reuniram-se 3.500, e eu vi coisas absurdas de linda, por exemplo, eles atacaram, eles não foram recebidos, não deixaram eles entrar no palácio, os três poderes, então eles tiraram as bandeiras dos estados e colocaram demarcação de terras, eles nem são até contra a demarcação de terras, para eles, a terra, por quê? Por exemplo, demarca a terra, se tem um lado aqui que está, tem um rio que está todo fodido, esse rio vai para lá e polui também, né, mas por defesa, eles criaram, eu participo até de um vídeo, demarcação já, demarcação já, os índios aqui de São Paulo foram ao teatro, cara, é um pessoal entre estrada, ali na engueira, asfalto, tudo, e eles são, você chega perto, eles são pessoas que têm uma integridade física, no sentido de energia, uma quentura, uma beleza, porque eles praticam os rituais ainda, e o Krenak esteve lá, foi o Krenak que disse que a outra líder maravilhosa, a Sônia, eles têm um tipo de liderança atualmente sofisticada, como se fosse até, por exemplo, Foucault, como se fosse o Deleuze Guattari, porque eles têm, eles entenderam a cultura deles, e a cultura deles é a mesma de Artaud, que inspirou o Deleuze Guattari, é a mesma cultura do teatro, é a mesma cultura, porque é a cultura que percebe o inconsciente, e percebe o cosmos, e percebe o corpo, e percebe as coisas, isso é madeira, aqui tem o chão da terra que está coberto por um carpete, aqui tem o teto, vê as coisas, vê a câmera que está na minha frente, as três câmeras, vê tudo, tem percepção, porque muita gente vê o fim do mundo próximo, não só pelos mísseis lá da Coreia do Norte, mas também pelo estado de deterioração que a Terra se encontra, que o planeta se encontra.